Fala galera, eu sou a Tainá Vitória e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Bom, como vocês podem ver no título do vídeo, hoje eu vou mostrar o meu material escolar de 2020, finalmente Gente, vocês não imaginam como eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês, vocês não imaginam mesmo E eu não consegui gravar eu comprando ele, porque no dia que eu fui, a nova coisa tava muito cheia Aí eu fiquei com medo de meu celular cair ou enrobar ou algo do tipo, por isso que eu não gravei eu comprando Mas aí eu vou gravar o que eu comprei, né? E espero que vocês gostem desse vídeo, então já deixe seu like, se inscreve no canal e acende o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos de nós, ok? Então, bora pro vídeo Bom galera, então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês vai ser esse caderno aqui, ó, esse desenho meu E dessa vez eu tô usando um caderno muito grande, ó É maior que a minha pasta, minha pasta, gente, eu não li um Aqui, ó, é maior que a minha pasta, maior E ele é muito grande mesmo, aí E eu comprei dois, ó, tem cinco também E provavelmente eu acho que ele é de desenho Porque imagina, eu usando isso aqui numa aula de história Que eu lá, oi tia, cheguei pra aula de história Gente, se você estiver ouvindo um barulho meio assim, é por causa da cadeira, gente Porque eu tô com preguiça de lá embaixo pegar Porque é pesado A pele é pesada, gente, fraca É... e como vocês já viram? Minha pasta Ela é vermelha, eu não ligo muito pra cor de pasta Eu pego a primeira, todo ano a minha pasta é rosa ou vermelha Porque eu não ligo muito pra cor E é tudo pasta, tudo pra guarda-folha Aí nessa pasta eu vou guardar mais bateria Ai, vai que se me louca de novo É... bateria, essas coisas assim E agora a segunda coisa que eu mostrei foi a pasta Agora a terceira coisa Gente, a terceira coisa que eu comprei foi essas réguas aqui Eu já abri, foi um sacrifício pra abrir, né? Consegui E a minha mãe que pediu pra mim comprar Porque ela é boa pra escrever trabalho Eu acho que vocês já tiveram Aquelas réguinhas, essas réguas assim Aquelas mais compridinhas Que ganham aniversários Lembrando assim, eu já ganhei muita régua dessas Mas eu sempre quebro Eu tô com medo de quebrar isso daqui Aí várias pessoas Acho que todo mundo já teve uma réguinha dessa E vem uma grande Uma média e uma pequena E eu vou usar isso aqui mais pra escrever trabalho Essas coisas Assim, de capa Escrever trabalho, assim É bem maneiro E agora a quarta coisa Gente, a quarta coisa que eu vou mostrar Essa caneta aqui da Compacto Não sei porque eu tô fazendo isso aqui Essa caneta aqui da Compacto Ela tem quatro cores Que é rosa, azul, roxo e laranja E eu gostei bastante Porque eu sempre compro caneta Assim Sem ser um conjuntinho assim Eu sempre compro duas ou três Aí dessa vez eu comprei esse conjuntinho aqui Agora, quinta coisa, né? Acho que é quinta É, quinta A quinta coisa que eu vou mostrar pra vocês Vai ser esse quadro aqui que eu comprei Também Que foi a primeira vez que eu comprei Eu achei ele muito bonitinho Pra poder me organizar Ainda mais que eu vou pro sétimo ano E a minha escola pega muito pesado mesmo Aí eu preciso me organizar, né gente? Porque vai ser difícil Aí eu comprei esse quadro aqui Aí, ó Ele vem com esses imens aqui, ó E são muito bonitinhos E vem com uma Ai meu olho E vem com uma caneta, ó Ela tem essa esponjinha que eu vou apagar Que eu já usei ela bastante Eu comprei ela esse dia Mas aí eu tava testando Pra ver como é Aí vem com um imã E, ó A caneta A canetinha, né? Praticamente Aí você, ó Cola aqui E deixa pendurada Em qualquer lugar É muito bonitinho Eu gostei bastante Agora Sexta, né? Um, dois, três, quatro Que a minha escola pediu E pela primeira vez Eu comprei Isso aqui Né, gente? Que eu gostei bastante Minha mãe que pediu pra me comprar Porque é muito bom Aí Ele é de fita Não é aquele líquido Porque aquele líquido Você passa Você tem que esperar Secava Você pode escrever por cima E esse aqui não Esse aqui já sai sequinho Porque meu colega tinha um E eu catava dele Aí Ele é bem Ui! Ele é bem Já ia quebrar Pelo amor de Deus Não Aí Eu comprei Dessa vez Né? Pra mim Pilha Porque aqui em casa Eu necessito de pilha também Porque eu gosto Pra gente Coisa Aí Muito mole E ela apaga bem Não deixa rasura Então eu gosto Pra gente Da borracha Da Fabrinha Castel A tesoura Que eu não ligo muito Pra tesoura assim Eu pego a primeira Que eu vejo pela frente E gente Pela primeira vez Eu comprei A caneta que apaga Gente Que eu tava doida Em uma Você não imagina Como eu tava maluca Em uma caneta dessa Que apaga E a ponta dela É assim Eu acho que vocês já chegaram A ver Deixa eu calma aí A ponta dela Ó gente É assim Ó Não sei se tá focando Gente Eu não sei se focou Mas a ponta dela É fina Eu gostei bastante E eu não vou usar ela Pra copiar muito assim De ver do quadro Vou usar ela mais pra prova Porque ela foi cara E também Porque na minha escola É Você não pode usar Lick paper Lick paper É maneirado Lick paper corretivo Eu não sei como vocês chamam Eu vou chamar de corretivo Tá Vou chamar de corretivo Aí lá Você tem que usar Corretivo maneirado Eu fui cumprir Essa caneta aqui Que apaga Porque fica feio Você passando Muita paper Eu erro pra caramba Aí eu sempre compro Gente Caneta fina De ponta bem fininha Eu vou poder marcar Só que dessa vez Eu comprei Marca texto Gente Essa cor aqui É da CIS E a cor dele A cor dele é pastel A cor dele é pastel Eu gosto bastante De marca texto pastel Assim Minha colega tinha Eu cantava direto dela Né Porque eu não ligo muito A ponta dele É assim Gente Eu não entendo muito Desse negócio de ponta Né Pra mim É tudo pra marca texto Então tá perfeito Agora eu vou mostrar Os meus cadernos Pra vocês Deixa eu botar aqui Pra ficar Agora eu vou mostrar Os meus cadernos Melhor parte Eu queria fazer O meu tema De material escórdono De flamingo Só que não deu Porque eu não achava Caderno todo de flamingo Aí eu achei Esse daqui Que ele é muito bonito A folha dele Ó Aqui é pra preencher E a folha dele É bem simples Eu gosto bastante Assim Que eu gosto De eu decorar As folhas De meus cadernos E esse aqui Também É de flamingo Que eu gostei Bastante dele Ele é muito bonito As folhas É tudo igual Então eu não preciso Ficar mostrando Eu comprei Esse aqui Também Olha gente Ele é muito bonitinho Aí eu só consegui Echar três Diferentes De flamingo Aí a gente Viu comprar Esse aqui Ele também É bonito De abacaxi Eu gostei muito dele Eu tô com vontade De comer abacaxi Gente Agora comer abacaxi E o outro Também São esses aqui Ó Esse aqui Que eu gostei bastante Ó Tá escrito Vou louvar-te De todo meu coração Ó Deus Eu gostei Eu gostei Eu gostei bastante Da cor e da letra Aí eu não sei Qual matéria Vai ser essa E eu comprei Esse aqui também Ó gente Esse caderno também Eu não sei Que fruta é essa Deixa nos comentários Qual você acha Aí eu comprei Gente Não é pra comprar Caderno Só de uma matéria Só que aí Como agora eu tenho Matemática 1 E Matemática 2 No ano passado Eu comprei Dois cadernos De 10 matérias Esse aqui É pra matemática 1 E matemática 2 E esse aqui É pra português 1 E português 2 Mas eu ainda não sei Se esse aqui vai ser Pra matemática Esse aqui vai ser Pra português Eu posso mudar Eu acho Eu acho que isso aqui Mais pra caras de matemática Mas deixa aqui No comentário Deixa nos comentários O que vocês acham Tá Qual deve ser Pra matemática E qual deve ser Pra português Tá Mas todos Dois deles É igual As outras Não muda nada Tudo a mesma coisa E é isso Gente Os cadernos Já estão mostrados Agora eu vou mostrar O estojo Gente Eu tava ansiosa Pra essa parte E gente Os estojos Eu comprei dois Como sempre Às vezes eu compro três Mas dessa vez Eu comprei três E o primeiro estojo É esse daqui Que é um estojo Bem pequenininho Que é pra guardar Lápis Tesoura Portador Caneta Marca texto Essas coisas Assim ó Eu comprei esse aqui Pequenininho Preto Porque eu gosto De a gente Que ela ficou preta E rosa E comprei esse aqui Também gente Porque ele é muito bonitinho Olha E é a primeira vez Que eu compro Dessa marca aqui Eu nunca cheguei A comprar Dessa marca Eu acho Que ela é boa Eu acho Que ela é boa Vai durar bastante Olha um cheirinho De estojo novo É tão bom Aí portanto Ele é assim Não é nada demais Mas eu gostei bastante dele Porque aqui é meio dourado E eu gostei bastante dele Olha gente Aqui tá escrito Parabéns Ai gente É meu aniversário Obrigada Mentira gente Não é meu aniversário Não Meu aniversário é só em março Mas tá chegando E agora Tá chegando Ao fim do vídeo Então eu vou mostrar Ui Agora vocês vão ver A minha mochila Que é a hora mais esperada De todos os A minha mochila Aqui gente Canetinha Eu comprei Canetinha Ela piscou Eu comprei Agora sim A mochila A minha mochila A minha mãe Meu pai Que me ajudou Eu a escolher Porque eu tava em dúvida Em duas Acho que já viram um pouquinho Que eu levantei aqui um pouquinho Vocês já viram Que ela é rosa Eu acho que dá pra ver Se ela é rosa E com outras duas cores Eu acho que ela é muito bonita Muito bonita mesmo Ó Vou mostrar pra vocês Ó Tcharam Gente Essa é a minha mochila Da marca Da mesma marca Que o meu estojo Eu acho Não tenho certeza Calma aí Não gente É de marca diferente Essa marca aqui É da Kligio Eu não sei falar inglês Gente Não soube dele E a marca da mochila É da RB Eu vou ligar Ela é da mesma marca Mas não é Porque aqui também Tem um cachorro As cachorros São super diferentes Agora eu só percebi Aí eu gostei Bastante dessa mochila Porque ela tem Bastante bolso Ó Ela tem Um Dois Três Quatro Ela tem cinco bolsos E eu gostei bastante E olha Ela Aqui Ela É normal E só aqui Ó Que ela tem Uns compartimentos E eu gostei bastante Não sei se vai dar pra vocês verem Mas aqui ó Tem um compartimento Dá pra você botar Coisa aqui dentro Eu tava pensando Em botar Um giz de cera Essas coisas assim Eu tava pensando Nesse estojo aqui Eu vou botar Acho que eu devo botar Canetinha Lápis de coisa Vou botar meus giz de cera Aqui dentro E tem esse aqui também Gente Gente que tem Negócio de notebook Só que eu não uso notebook Eu vou botar caderno Igual eu fiz ano passado E eu gostei bastante Tá com cheiro estranho A mochila Tá com cheiro bom até Aí atrás Ela é assim ó Em forma do cachorro Vamos ver Que vai dar pra vocês verem Mas então gente É isso Meu material escolar De 2020 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E fiquem ligados Aqui no canal Que vai sair vídeo novo De eu arrumando Meu material escolar De 2020 Ok? Então se você já gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve nas notificações Que sempre que sair vídeo novo Vocês vão saber Tá bom? Um beijão doce E até o próximo vídeo Tchau Gente, então Eu acabei de dar uma olhada aqui E eu esqueci De mostrar isso aqui pra vocês Não é nada demais Mas aí eu achava Bom mostrar Porque isso aqui É pra guardar dinheiro, gente É que eu vou pendurar Na minha mochila, ó Eu não sei se vocês vão ver Essa parte do vídeo, né Que eu já mandei Um tchau pra vocês Então não sei Mas eu achei bom mostrar Porque eu mostrei Eu falei que ia mostrar Meu material completo Então A última coisa é que faltava Tá bom? Agora sim Gente Eu vou pendurar aqui na mochila Né Quando eu estiver arrumando Meu material Eu acho que eu vou lá com vocês Tá bom? Agora sim Um beijo doce E até o próximo vídeo Tchau